Continuando nossa série da Saga dos Marinos, fazendo react dos vídeos aqui do Hipermito, hoje nós vamos para o quarto episódio da Saga dos Marinos, estreado aí pela nossa amiguíssima Sue. Então tá aqui o vídeo deles, Saga Retorna e o Segredo das Escamas dos Generais Marina, beleza? É o canal do Hipermito, pra quem não conhece o canal do Hipermito, dá uma colada lá, eu adoro o conteúdo deles, então vamos conferir aqui o react do quarto episódio do Rise of Poseidon. E ver se a gente vai ter alguma surpresa boa ou não nessa Saga, afinal de contas, em algum momento, talvez, a Tencent pode adquirir aí os direitos de uso pra trazer aí os nossos Marinos, Sapuri e, enfim, os Marinos Divino também, né? Lembrando também que esse aqui é o quarto episódio, todos os outros três eu deixarei nos caras, caso vocês tenham interesse em ver e não tenham visto. E o canal do Hipermito eu deixarei no comentário fixado, então bora conhecer esse novo capítulo. E eu gostaria de falar aqui também que esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer realmente um react, tá? Porque os outros eu já tinha visto e, a partir desse, finalmente, estou agora sincronometrado com o lançamento deles, né? Então, agora os próximos, a partir desse, vai ser tudo react. Então, bora lá! A luta contra os Espíritos de Nemesis continua. E agora, os Generais Marinas parecem ter uma carta na manga. Seriam as Escamas Divinas ou o Sétimo Sentido, como estávamos especulando? Nada disso. Nesse quarto capítulo da saga oficial, Re-Rise of Poseidon, escrita por Suda Tsunagami, vamos conhecer esse trufo. E fica comigo até o final, porque teremos várias curiosidades, possíveis inspirações do autor, análises e teorias, além de um encontro inesperado entre os irmãos gêmeos, Kannon e Saga. Sério? Saga vai aparecer aqui? Vamos ver qual que vai ser a teoria, né? Que eles vão desembolar aqui. Afinal de contas, esse daqui, essa saga, os Cavaleiros de Ouro... É, acho que era um deles falecerem, né? Que é quando eles estão indo lá para o Campo Elíseos e tal, não sei mais ou menos ao certo momento, mas na hora que eles vão lá para encontrar o Hags e tal. Então vamos ver o que que acontece. No capítulo anterior, Cristina e Sorrento chegaram a um impasse em suas lutas. Porém, depois de uma grande reflexão sobre sua vida e de deixar Beleirofonte bater em criança, Cris Aor recupera suas forças e reaparece virado no Jiraya. Eita porra do caralho! Enquanto Sirene estava encurralado por Terpiscuri. Ao ver que seu golpe não foi o suficiente para derrotar o Marina... Eu sou doido que lança também, inclusive, a skin do Cristina, né? Ele sem a camisa com a armadura toda quebrada e tal, só com as grevas dele. Isso daí passou da hora de lançar. Será que vai ser uma skin para um Cristina divino? Beleirofonte fica tão puto quanto a Carminha. E parte para cima, pronto para enviá-lo de volta ao inferno. Porém, ao chegar mais perto, é arremessado pelo imenso cosmo que emana de Krishna. E sem acreditar no que havia acabado de acontecer, o espírito percebe que aquele poder era diferente do que sentira antes. Inclusive, no vídeo anterior, eu tinha até comentado, né? Não, mas toda hora tem cenas que o Beleirofonte está com asas e tem cenas que o Beleirofonte não estava com asas, né? Não vi ainda todo esse mangá aqui. Vamos ver se vai acontecer isso. Mas um nos comentários fala, as asas podem ser retráteis. Aí eu pensei, não havia pensado nisso. Pode ser que as asas realmente são retráteis. Crisaor explica que o golpe que recebeu do inimigo realmente quase lhe custou a vida. Mas foi justo nesse momento que o verdadeiro poder de seu Kundalini despertou. E agora está queimando ao máximo. Mais uma vez, Suda mostra seu talento de reviver o traço ardente do grande mestre Masami Kurumada. E podemos ver isso nesse quadro, no qual Krishna aparece como um vulto envolto em chamas, raios e flashes de luz. Esse estilo de cena já foi usado por Kurumada diversas vezes, com o objetivo de criar um certo suspense antes de alguma revelação importante. Por exemplo, na primeira aparição de Máscara da Morte na Cachoeira de Rosan, quando Kasa aparece para Yoga assumindo a forma de Kamos na Saga de Poseidon, ou em um exemplo ainda mais próximo, no momento em que é revelada a armadura divina do Seiya na Saga de Hades. Nossa, a armadura divina do Seiya estava super idêntica, né? Ao ver uma cena dessa, até o próprio Beleiro Fonte fica perplexo, se perguntando o que estaria acontecendo com o corpo do Marina, e por que ele estava rodeado por chamas azuis. É interessante notar como o cosmo, ou melhor, o Kundalini de Krishna, é representado como se fossem chamas ao redor do seu corpo. Um pouco diferente da representação habitual feita por Kurumada no clássico, que também era parecida com chamas, mas com uma intensidade diferente, lembrando uma espécie de vapor emanando do corpo do usuário. Ali é tipo quando a gente usa a skill 2 do Krishna, né? Aí ele parece que era luz, será que isso representa o cosmo que ele está utilizando o Krishna? Não sei. Mas essa parte do fogo ali ficou bem legal, embora no game eu acho que isso ficaria um pouquinho paia também. Visualmente falando, acho que a T-7 não iria fazer uma coisa bacana, os foguinhos é bem paia, né? No caso de Rewise of Poseidon, Suda costuma representar os cosmos de Poseidon e dos generais marinas em geral, como se fossem ondas, provavelmente para remeter ao mar. Já no caso de Krishna nessa cena, a chama se assemelha aos detalhes de sua própria escama, principalmente nessa nova forma, onde ela fica repleta de ornamentos... Olha essa aí, ó. Olha aí uma nova armadura 2.0 do Krishna. Gente, eu quero ver os marinas 2.0 aqui no game, cara. Porque... O Chris, ele nunca viu o meta, coitado. É um personagem assim, que... Mais defasado do game mesmo. A gente pode ter recebido o Asmita, o caso de Leão Flopado, mas o Chris, ele está aí há três anos do game, e nunca viu o meta. ...com esse mesmo formato. O fato de Beleirofonte citar uma luz azul envolvendo o general, pode ser uma referência à ideia original do design das escamas. Já que em uma entrevista para a revista Sunt Cloth Chronicles, lançada em 2008, Kurumada revela que inicialmente pensou em fazer as escamas azuis, já que seriam para guerreiros do mar. Porém, eles não pareciam muito poderosos. Ah, esse ouro de esquerda que eu coloquei aí em cima. Ah, fala sério. Está muito estiloso. A gente quer personagens estilosos. Não, poderoso é... Isso é o de menos. De poderoso, se você falar assim, deu um tapa e venceu. Isso aí, não... Não achei que foi bom argumento esse do Kurumada. Eu acredito que na hora dele selecionar as paletas de cores, ele não achou uma combinação legal. E aí, ficou nisso aí mesmo, para lembrar os cavaleiros de ouro, que são os personagens mais fortes e tal. Enfim, eu acho que ele só não achou as peças de cores legais, igual o carinho que fez aí via computador, né? Porque na época do Kurumada era à mão mesmo, imagino eu. Então, não era tão fácil assim, né? Tinha que ficar fazendo vários desenhos e várias colorações. Então, ele pensou em fazê-las douradas, para que os marinas não parecessem inferiores aos cavaleiros de ouro. Mesmo Kurumada falando isso, o mais provável é que, na verdade, tenha sido uma questão comercial. Já que ele também cita que estava trabalhando na saga ao mesmo tempo em que o anime era exibido. E que a mudança pode ter sido uma sugestão da Toei ou da Bandai. O que faria mais sentido. Olha essas armaduras. Falei com vocês que era coisa a ver com armadura de ouro, né? Só que aí é as mesmas paletas de cores. Fica muito paia. E olha aquela armadura do Chris. Ele está parecendo um aldebarão divino, né? Aldebarão divino não. Aldebarão normal. Já que os bonecos dos cavaleiros de ouro vendiam bem. Porém, apesar da mudança, podemos ter uma ideia de como seriam as escamas azuis. Já que em 2018, na comemoração de 15 anos da linha Clothmeat, a Bandai lançou uma edição especial no Poseidon. Eu nem sabia disso. Estou sabendo disso agora. Deve ser aí a inspiração do cara que fez esse esquema de cores aí do Yo e dos Todos Marinos. Que eu já trouxe vídeo aí mostrando Todos Marinos pra vocês com a paleta de cores azuis. Ficou muito top. Ó, muito melhor. Na qual sua armadura é azul com detalhes dourados. Então, acontece a revelação da nova escama de Krishna. Que ficou muito bonita e cheia das joias. Parecendo até uma armadura do Ômega. Só que bem feita, né? A cena corta para os acontecimentos do duelo de violeiros. Sorrento já aparece caindo de cara no chão mais uma vez. Pra gente marcar o bingo de mangá de cavaleiros do Zodio. Enquanto isso, Terpiscori ri do Marina, dizendo que ele deveria ir dormir. E que ela já está cansada de brincar com um simples humano. O general Marina questiona sobre o que ela quis dizer com isso. E a espírito explica que sua técnica dá cor e forma ao medo da morte que existe no corpo e no mais profundo do coração do inimigo. Que é atacado por suas próprias inseguranças trazidas do passado. É algo como ser atacado diretamente por um trauma que o fez chegar ao limite. O que no caso do general Marina, foi sua batalha contra Shun de Andrômeda. Onde ele quase morreu ao ser acertado pela técnica Tempestade Nebulosa. A partir dessa explicação, Sorrento compreende que seus próprios medos o deixaram nessa situação. Mas decide que mesmo que perca sua vida, ele não pode se render. O Shun fica amortizando as pessoas. Quem diria, hein? E olha só, essa aqui também é a outra versão, né? Pra quem não viu o primeiro e segundo episódio aqui da série. Tá pegando aí já o quarto. São a revelação dos espectros marinas. Que eu gostaria muito de ver. Que infelizmente já deu uma flopada que durou, sei lá, deve durar dois minutos de cena no anime. Mas enfim, pelo menos eu gostaria de vê-los como skins aqui no game, né? Skin acho que poderia lançar. E depois eles lançam na versão S e novo S, né? Que o Chris e o Sorrento é esse aqui também. Com as suas armaduras já modificadas. Aqui eles não falaram que é divina até o momento. Mas uma versão 2.0. Já que apesar de terem morrido nas batalhas anteriores, seus companheiros encontraram a coragem para arriscarem novamente suas vidas. Neste caso, ele que sobreviveu, ao permitir-se ser assombrado por seu passado, não seria digno de seus camaradas que entregaram suas vidas em combate. Seria melhor que ele também tivesse morrido em sua luta. Esse breve trecho pode indicar que Sorrento apresenta traços da síndrome do sobrevivente. Que é um distúrbio onde a pessoa sente-se culpada por ser o único ou um dos poucos a sobreviverem a uma tragédia ou a um evento traumático. Algo que pode ser comum no mundo real, em soldados que sobreviveram a guerras, por exemplo. Su e o Ed são psicólogos, cara. Analisando até os traumas dos nossos marinas aqui, muito boa análise. Isso demonstra também que talvez ele fosse o menos indicado a enfrentar Terpiscori nesse aspecto. Já que todos os outros já haviam passado pela experiência de morte anteriormente. E por nunca a ter experienciado, é possível que Sorrento fosse quem a mais temia. Então Sorrento afina seus ouvidos e fortalece seu coração. Destruindo o falso Shun de Andrômeda que estava diante dele. Ao perceber isso, a espírito executa sua sonata fantasma final. Pra quem não se lembra, aquele não é o Shun, o Shun, né? Mas sim é o golpe que Terpiscori faz de copiar os golpes de personagens que já atacaram o alvo. Então Sorrento levou ataques do Shun, então ela consegue copiar os ataques do Shun. Isso seria muito legal no game, cara. É uma das personagens que eu gostaria de mais ver como você multiplicando os ataques de algum personagem. Já que a gente não consegue ter cópias de personagem hoje em Sang-se Awakening. Ela poderia ser um vislumbre de possíveis usar, por exemplo, ataques ativos, né? Vamos lá, dois camos divinos, dois ataques em área do camos divino. Que coisa roubada. Ela poderia fazer isso daí. Então, todo aliado nosso que acertar um inimigo, ela poderia copiar um ataque. A gente selecionava, né? Os personagens que já atacaram os inimigos e usaria a cópia, a clonagem do golpe, da skill utilizada. Seria bem legal. E ambos são cercados pela escuridão, transportados novamente a uma dimensão completamente vazia. Terpiscori diz que aquele seria o destino da humanidade. Um futuro onde até mesmo as estrelas haveriam se extinguido. E com elas, todo ódio e conflito. Assim, existiria apenas a paz. A guerreira revela que no passado foi uma das musas da mitologia. E acreditava que com sua música, ela conseguiria tranquilizar os corações humanos. Fazendo com que cantassem e dançassem vivendo pacificamente. Porém, a realidade era muito diferente. E ao invés disso, os humanos viviam guerreando entre si. Não importava o quão grande e dolorosas fossem as perdas de uma guerra. Eles voltavam a matar uns aos outros de novo e de novo. Como se estivessem vazios por dentro. Foi quando o Nêmesis disse a Terpiscori que aquela era a verdadeira natureza dos humanos. Que não valia a pena dar a eles as alegrias das artes. Pois eram seres inferiores dignos apenas de castigo. Soberba, soberba. Sorento responde que mesmo que os humanos cometam atos estúpidos. Lutem entre si ou até mesmo contra os deuses. Ainda assim, há pessoas que apreciam a arte e desejam a paz. Tal qual a própria Terpiscori. Com essas palavras, o Marina possivelmente se referia, além de a ele mesmo. Obviamente por ser um músico. A seu antigo rival Andrômeda. Que possuía uma filosofia de vida pacifista. Apesar de as circunstâncias o obrigarem a lutar. Ele o fazia em busca da paz. Seguindo a tradição dos instrumentistas sedentários de CDZ. Terpiscori diz que está cansada. A luta deve ter acontecido numa sexta-feira. E a coitada só pensava em bater o ponto e ir pra casa. A espírito explica que nada do que Sorento diga irá mudar sua forma de pensar. Já que havia chegado ao ponto de abandonar seu destino divino. Para seguir o seu caminho atual. O que deve significar que ela abdicou sua posição de musa. Para servir a Nêmesis. E atingir o objetivo de condenar a humanidade ao vazio. Ela desafia o general a provar seu ponto através da força. Se os humanos mereciam viver. Sirene deveria mostrar através de seu poder. Ou então morrer junto ao resto da humanidade. Nesse instante, Terpiscori destrói a rocha sob os pés de Sorento. O que era o único referencial que ele possuía em meio àquela escuridão. E então, Sorento começa a cair em direção a um vazio que parece ser infinito. Durante a queda, ele começa a refletir se sua inimiga não tinha razão. Se a humanidade não passava de um ruído que perturbava a paz e a tranquilidade silenciosa do vazio. Sorento recorda-se de sua infância. Onde podemos ver um Kid Sorento diante de dois túmulos. Indicando que provavelmente ele era órfão. Para variar, né? Coisa rara em Sanseya. Porém, aparentava ser de uma família rica. Já que suas roupas são bem engomadinhas. Visualizando seu eu do passado. Sirene chega à conclusão de que era igual ao resto da humanidade. Alguém que se tornou arrogante, ganancioso e que se achava superior aos outros. Já que ninguém nesse mundo sujo seria digno de ouvir o som suave de sua flauta. Vou tocar uma flautinha. E esse foi o motivo dele aceitar o chamado de Poseidon. Já que limpar a terra e recomeçar na visão dele da época. Seria a única salvação da humanidade. Os devaneios de Sorento são interrompidos por Terpiscori. Dizendo que somente a deusa da terra vê os humanos como obras de arte. E que isso é apenas uma ilusão. Já que são eles que contaminam o universo. É, infelizmente faz sentido né. Com ouvir essas palavras, o General Marina grita que Atena era diferente. Já que mesmo não conhecendo ou acreditando no amor. Ele pôde senti-lo no imenso cosmo da deusa. Que o mostrou a verdade que estava em seu coração. Isso lembrou da viagem que fez com Julian Solo. Após as batalhas no templo de Poseidon. Onde ele conheceu um mundo diferente. Cheio de vida e de sorrisos inocentes. Um mundo ao qual ele agora quer proteger. Junto de seus companheiros e dos cavaleiros de Atena. Agora com suas forças renovadas. Sorento ergue sua falta e eleva seu cosmo ao máximo. Dizendo que a escuridão do mundo será iluminada pela luz da verdade. E com o brilho do seu cosmo. Ele quebra a ilusão de Terpiscori. Revelando sua nova escama. Um paralelo entre as duas lutas que tivemos até agora. Foi esse momento. Onde o General Marina cai em direção à escuridão. E depois renasce com a nova forma de sua escama. Nada... Assim... Ai, eu tenho preguiça desses roteiros. Que tipo... É padrão que valeu o Zodíaco pra falar a verdade, né? Que é apanhar. Pra depois ficar mais forte. E vencer. A maioria dos show name é assim. Mas... A gente já está em 2023, né? Já pode dar uma atualizada, sim. Dar uns plot twists melhor. Mas, enfim. Vamos continuar. O que pode ser uma analogia ou até uma literalização do próprio título da obra. Rerise of Poseidon. Rerise pode ser traduzido como Renascimento. O que acontece no início da obra. Com Hades libertando parcialmente o espírito de Poseidon. E ressuscitando temporariamente os generais marinas. Porém, uma outra tradução possível seria Reacender. Reerguer-se. Que é o que tem acontecido nessas batalhas. Vemos o Marina em queda para depois literalmente reerguer-se. E ressurgir com sua nova escama. Que tá muito, muito bonita, né? Aqui aparentemente parece que ele tem quatro asas, né? Pelo menos nesse frame que a gente pegou dele aqui. Ele tem asas na cintura. E vai ter asas aqui em cima. Ele lembra alguma armadura divina. Não me lembro, recordo agora qual. Mas tá muito estiloso. Que por sinal também é uma escama renascida. O que é confirmado por uma pequena sereia. Que diz que aquela era a verdadeira forma da escama. E ao observá-la mais de perto. O general Marina descobre que estava falando com tetes de sereia. Olha quem deu as cara. A primeira vez que ela aparece, né? Ela explica que na era mitológica, quando Poseidon estava em Atlântida. Ele ordenou que seus alquimistas criassem as escamas para enfrentar Atena. Porém, após a derrota de Poseidon. A ilha dos alquimistas afundou junto com a fortaleza de Atlântida. Mesmo após a ilha ter afundado. Alguns alquimistas sobreviveram e resolveram restaurar as escamas. Mas como toda a tecnologia de Atlântida tinha sido perdida. A restauração não foi completa. E elas ficaram como as que conhecemos na saga clássica. Mais uma vez, Suda aproveita os conceitos já estabelecidos anteriormente em Sanseya. Já que provavelmente, essa explicação da transformação das escamas. Foi baseada em informações da Guerra Santa entre Atena e o Deus dos Mares. Que podem ser encontradas no hipermito. Pois lá, já era citado que Atlântida for a afundada por oito cavaleiros de Atena nos tempos mitológicos. Um detalhe interessante no design da nova escama de sirene. Aqui já o visual dele colorido. Pegaram aqui capa de alguma revista, possivelmente. Então está laranja com bordas douradas. Então está predominantemente laranja com detalhes dourados. E não laranja com partes laranjas e partes douradas. Aqui está os ornamentos mais dourados. Então está bem legal, cheio de bolotinhas azuis aí, ó. De valor precioso. É que ela pode ter sido inspirada na armadura de Sagitário do episódio G. Parece bastante. Já que até a disposição das joias azuis é semelhante. E as penas das asas parecem ser reais e não feitas de metal. Como costumam ser as de outras vestimentas da franquia. Outro ponto que vale destacar é que essas asas, parecendo orgânicas, podem estar relacionadas a uma outra afirmação que aparece na Tizen. A enciclopédia oficial. Lá é levantada a possibilidade de que as escamas dos marinos não sejam inspiradas nas criaturas mitológicas que dão formas a eles. Mas sim que seja o contrário, que as lendas dos monstros como a Sirene, o Kraken, entre outros monstros marinhos, tenham surgido inspiradas pelas escamas vestidas pelos generais marinas. Podemos até supor que talvez na era mitológica a representante de Sirene fosse uma mulher. E ao verem ela com asas que pareciam tão reais... Que tá bem estilosa, essa... Pra mim seria uma arpia, né? Nem sabia o que é Sirene até hoje. Tô subindo agora. As pessoas da época tenham associado a uma criatura mitológica metade mulher e metade pássaro. Sem entender que na verdade aquilo era uma vestimenta de combate. Ao final da explicação de Tete, Soriano chega à conclusão que o motivo para a escama mitológica... A escama original de Sirene ter... Agora, o diadema dele, não gostei não. Essa bolotinha no lado do diadema aqui, achei muito exótico. Pra sair ainda mais asas, então ele tem seis asas. O resurgido foi o sangue de Poseidon, o que é confirmado pela sereia. E tudo isso faz muito sentido. Já que o exército de Poseidon é bem limitado, com apenas sete generais marinas, suas escamas realmente precisavam ser mais poderosas para representarem uma ameaça aos cavaleiros de Atena. Um detalhe pequeno acrescentado na história que faz uma grande diferença. Pois eles não terem as escamas originais no clássico, justificaria o motivo do exército de Poseidon parecer tão inútil quanto comparado ao de Hades, com seus 108 espectros e dois deuses menores, ou de Atena com 88 cavaleiros e no mínimo 12 deles com, teoricamente, o mesmo nível que os sete generais mais poderosos do deus dos mares. Ainda bem que não era o sétimo sentido e acabou sendo uma saída até mais interessante do que as escamas divinas, já que o autor conseguiu relacioná-las às informações do hipermito e da enciclopédia oficial. Tem gente reclamando que esse mangá é um Soft Gold 2, mas, sinceramente, essa justificativa do autor foi muito mais rica do que despertar a armadura divina do nada porque Atena chorou na armadura. É, e também o Soft Gold é feito pela Tuei que não tem uns roteiros tão legais assim, né? O mangá, normalmente, tem uns roteiros bem melhores. Então, aqui, pelo menos, a construção da história, pra mim, tá muito mais coerente, bem mais inteligente do que os fillers ou almas de ouro também que a Tuei fez. Quem analisa as histórias dos fillers... Não, o almo de ouro, até que a saga de Asgard e tal, até que é legal, assim, a história. Não é tão mirabolante, cheio de plot twist, mas a do alma de ouro... Nossa, eu sinto uma vergonha quando vejo aquilo ali. Nossa, o MDM romântico, aquilo não caiu até hoje, não aceito aquilo. Ou por causa de uma lembrancinha que nunca tinha sido mostrada antes. Com suas novas asas, Sirene voa alto antes de atacar, e sua oponente tenta recriar o vazio. Porém, a luz do cosmo dele, agora é tão forte, que ela não consegue fazer nada. E é atingida pela nova técnica suprema do General Marina. O concerto celestial. Nossa, um tanto de querubim, vai tacar flecha nela, ela vai ficar apaixonada pelo mundo. Atingida em cheio pela mistura de luz, música e anjinhos pelados, Terpiscori sente seu corpo ser tomado pela pureza daquela melodia, pelo calor daquela luz, e isso a faz voltar a acreditar no coração dos humanos. Sério? Nossa, que golpe é esse que o cara inventou pro Sorrento, gente? Ah não, não gostei. Mas pelo menos é mais uma técnica de controle, né? E abandonar sua armadura. Feliz por suas descobertas e por conseguir vencer sua luta, Sorrento sai voando pra contar a fofoca da escama mitológica aos outros marinas, e voltamos para Krishna. Beleira Fonte observa as mudanças do Marina, e percebe que além de estar mais poderoso, ele está usando a escama... Olha o visual do Krishna, velho. O Krishna tá muito top aqui. Nossa, imagino ele já no game. Olha esse saioque dele, tá muito top. Tá muito monstruosão. Tá me lembrando muito o Aldebarão Divino, bem robusto aí, a sua armadura. Ele que é um cara na capa, né? Peso pena. Ficou muito brutamonte. Curte demais. ...da era mitológica. Na mitologia, Beleira Fonte é filho de Poseidon. Assim como já comentamos nos vídeos anteriores. Então, ele reconhecer as escamas originais só de olhar pra elas faz sentido. Empolgado para conhecer o poder do legado de Atlântida, o espírito decide avançar sobre Krisaor, e dar o golpe final usando sua técnica mais poderosa, a investida divina. Mesmo com o cavalo alado vindo desembestado em sua direção, tão veloz quanto o Marco velho descer no morro, Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Krishna não se abala, dizendo que já tinha sido atingido por aquele golpe, e um verdadeiro guerreiro não cai duas vezes para a mesma técnica. Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Essa parte do Belo Horizonte correndo, assim como várias outras desse mangá, são homenagens do autor à abertura do anime clássico. O próprio Suda postou no Twitter quais foram as cenas que ele usou de referência durante a luta do cavalo de asa contra Krishna. O que demonstra mais uma vez o amor que o autor tem pela franquia. Estamos falando de alguém que realmente entende de Sanseya. Diferente de certas pessoas aí, né? Então, Krisaor levanta sua lança, que deixa a Beleirofonte impressionado com o imenso poder que emana dela, e usa sua nova técnica, que é capaz de cortar o Marendoi. Aqui ele está me lembrando muito o Shaka divino, né? Talvez o estilo do Shaka que nós poderemos receber aqui o Araashiki. Ele está lembrando o Araashiki aqui, o Krisa. Eu curti demais o visual dele, curti por ele não ter asa também, né? Porque, né? Ficou divino, tem que ter asa. Todos no Alma de Ouro tem asas, todos os Bronze tem asas. Aqui no Sanseya Awakening, pelo menos, eles não seguiram essa regra, né? O Doki, o Adebaran, por exemplo, eles não têm asa. E achei fantástico ele sem asa também, que dá uma diferença, né? No aspecto visual do personagem. E o Chris sem asa ficou muito legal com essa auréola gigante, lembrando fogo. Está muito top. Além dele também ter o cabelão, que fica aí bem estiloso, flutuando aí. Então, estou muito... Nossa, eu fiquei muito repado com o Christian, né? Fiquei muito repado com o Christian. A divisão do Êxodo. O golpe gera uma cena visualmente muito bonita, e seu nome pode ser uma referência bíblica, já que o Êxodo é justamente o livro que narra o feito de Moisés ao abrir o Mar Vermelho em 2, para que os hebreus pudessem atravessar. Não seria a primeira vez que essa referência é feita, pois o personagem Moses de Baleia do clássico também tem seu nome inspirado em Moisés. E a primeira cena onde ele é mostrado é justamente o cavaleiro surgindo em meio ao mar partido em 2. Gente, o Moisés não tem nada a ver no mangá aqui. Em The Lost Kamas, também existe uma cena semelhante a essa, onde o Cid utiliza a Excalibur para cortar o mar. O que também é um paralelo interessante, já que o Krishna tem um certo histórico com a Excalibur. Enquanto o espírito de Nemesis se questiona como ele teria sido derrotado, Krishna explica que na mitologia, quando a Medusa derramou seu sangue no oceano, além do Pégaso, também nasceu Krisaor. Sendo assim, eles estavam unidos pelo mesmo destino. E devido a isso, os pontos de Chakra de Belo Erofonte se alinhavam da mesma maneira que os de Krisaor. Ao deduzir que os pontos do espírito fossem os mesmos que os seus, o Marina aproveitou a oportunidade em que eles se alinharam para atacar. Fatality, Fatality, com certeza será censurado se tiver uma versão anime. Assim como Shiryu fez com ele utilizando a Excalibur e o derrotando. Antes de cair e deixar sua armadura, com suas últimas palavras, Belo Erofonte entende o motivo de sua derrota e diz que ninguém pode escapar do castigo divino. Mas quem decide o quão alto podemos voar são os nossos corações. É, sobrou somente a armadura dele, né? Mas que o Belo Erofonte em dois pedaços foi censurado. Fazendo referência a seu mito original, já que ele próprio se tornou um espírito por ter desafiado os deuses. Assim como vimos nos capítulos anteriores. É o sujo falando do mal lavado. Kiki e China comemoram a vitória do Marina. E ao encará-los, ele pergunta seus nomes. O que demonstra que Krishna agora respeita os cavaleiros de Atena. Já que quando enfrenta Shiryu pela primeira vez, ele não quer nem ouvir o seu nome. Porém, dessa vez, é ele mesmo quem pergunta. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Depois das apresentações, o general pede para que ambos protejam o local ao redor de Poseidon. Enquanto ele se dirige ao templo de Nemesis. Enquanto Krisaor se distancia, China reconhece que os marinas estão usando suas vidas pelo bem da justiça. Que fazer uma aliança, esquecendo as antigas desavenças, é o certo. E agora, como aliados, eles devem ajudar Poseidon. Alguns soldados caveiras se aproximam, e a Amazona de Prata, junto com Kiki, se prepara para enfrentá-los. Enquanto isso, o aprendiz de Mu diz que Seiya e os outros vão rir da cara deles, ao saberem que estavam lutando como marinas. Afinal, o trampo de um cavaleiro é proteger Atena e não Poseidon. Pois é, a terceirização chegou até em Cavaleiros do Zodíaco. Enquanto isso, o dragão marinho avista o templo de Nemesis, aparentemente sendo o primeiro a chegar ao local. Ele se preocupa por perder o rastro de Isaac dos outros. Porém, acredita que logo eles chegarão. E segue em frente para fazer valer o cargo de líder dos marinas. Mesmo sem saber o que ia enfrentar. Enquanto corre para o templo, Kanan sente um cosmo poderoso e familiar o seguindo. Ao olhar para trás, escuta uma voz dizendo para ele não fugir. A voz continua se aproximando, dizendo Senti sua falta, irmãozinho. E surge diante dele, seu irmão. Saga de Gêmeos. Por essa eu não esperava. Mas tenho três possibilidades em mente. A primeira, é que ele foi ressuscitado por Nemesis. O que seria super repetitivo. Já que o Saga revive mais do que o Seiya beija o chão. E o Hyoga fala mamãe. Só de cabeça, lembra que já fizeram isso no filme do Abel, na Saga de Hades, em Sanctiachô e em Softgold. A segunda, Ah, vocês não cansam do Saga não? Preguiça do Saga Divino. Sei que muitos têm, tá arraipado com o Saga Divino, mas, nossa, você é cansado de Gêmeos, cansado de Gêmeos. E ainda é um dos, na categoria que ainda, signos, né, que mais vai fazer lançamento ainda, né. Tem a Bell, tem o Arpros, tem o Divino, é muito Gêmeos. É ele ser uma ilusão criada por um espírito. Também acho. O que seria ainda pior, já que Terpiscori acabou de usar isso contra Sorrento. É, fica redundante, mas é o que eu acho. A terceira, é ele ser uma ilusão criada por casa de Liminades. Como a quantidade de espíritos e generais marinas não bate, são 5 contra 7, um conflito interno poderia ser interessante. Mais ou menos como acontece em Softgold com Shura e Camos. É, o Kaaza, ele poderia, na verdade, usar o tipo de bot pra tentar entender as intenções do Kano. E aí, depois a gente tem aquela coisa séria, que é o Kaaza, gente. Tem que morrer mesmo. E, mas pelo menos, teria como um, como poderia dizer, hypar a galera pra ver o capítulo número 5. Né, vai ficar desapontado? Aí tem que ter alguma coisa mais legal no capítulo número 5. porque isso aí vai dar aquele banho de água fria. Né, mas como eu já tenho essa especulação, se acontecer, a dor é menor, né? Ou não? Porque, sei lá, se for revido de novo, eu acho que seria pior do que o Kaaza, de bote expiatório. Afinal, no segundo capítulo, nenhum dos marinas pareceu feliz com a presença de Kano. Principalmente, Isaac e Kaaza, que pareciam doidos pra encher a cara dele de burduada. E quando os generais marinas seguem deixando Krishna pra trás, somente Iô, Bayon e Sorento caem na armadilha de Terpiscuri. Isso pode indicar que Isaac e Kaaza seguiram o dragão marinho. Apesar de Kano falar que não sentiu nenhum marino o acompanhando, eles podem ter bolado um plano de Isaac ficar pra trás, enquanto Kaaza o seguia estando invisível. Uma habilidade que ele demonstrou possuir em sua luta contra os cavaleiros de bronze na série clássica. Porém, lá foi encontrado, graças a corrente de Andrômeda, que é capaz de encontrar o inimigo, até mesmo através de outra dimensão. Isso aí poderia ter aproveitado no Shun clássico, né, ali, controlar personagens invisíveis. Pô, perdeu, hein? Valorização dos classe A, hippie. Assim, quando ele conseguisse enganar o dragão marinho, os dois generais poderiam atacar juntos. Lembrando que em Sansei e a Destiny, o Kraken e o dragão marinho tiveram um breve confronto. Talvez o senpai de Olga esteja querendo uma revanche. Ou simplesmente, Liminades deixou Isaac para trás e decidiu se vingar sozinho ou testar a lealdade de Kano. Mais ou menos como o Miro fez na saga de Hades do clássico. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigado também. Então, assim, a gente encerra mais um capítulo aqui do Horizon of Poseidon. Que, cara, eu estou curtindo demais essa saga. E altas expectativas para que eles lancem aí os marinas, né, versão divina. Esqueci o que é o nome que eles falaram agora, né? A sua versão evoluída 2.0. Já temos aí oficialmente o Sorrento. Já temos oficialmente aí também no Magá, né? Não que eles façam parte da história original do Sansei. Mas pegasse aí... Ah! Lembrando, Embora a Tencent não possa usar os personagens do Horizon of Poseidon, nada impede que ela lança sim os marinas divinos. Então, gostaria muito de ver os marinas divinos aqui no game. E só falta mesmo a Tencent parar de... lançar o personagem da Lost Canvas, né? Finalmente vai lançar aí o Kaiser. Pra gente... Hypear eles aí divino. Acho que a comunidade iria curtir demais. Visuais exclusivos, como é aqui do... Desse aqui, né? Desse aqui, né? Do... Ouro divino. A galera nem se importou. Inclusive, muitos dos jogadores... A maioria, quando eu fiz enquete, prefere o visual... Dos divinos, do Sansei Awakening, do próprio mangá. E a Tencent pode fazer, inclusive, personagens marinas divinos, né? Melhor do que o do mangá. Afinal de contas, a qualidade de visual do jogo é melhor do que o do mangá. Então, fico muito hypado. E esperançoso que isso em algum momento possa acontecer aqui no nosso joguinho. Beleza? Comenta aí. O que vocês acharam do Sorento Divino, seu novo golpe e do Cristino também? Curtiram ou não curtiram? Como vocês imaginam que ele poderia ficar aqui no jogo? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho